Um grande problema que nós enfrentamos é que você tem dentro da empresa os líderes que precisam que outros líderes sejam formados embaixo dele, tanto para fazer frente ao crescimento da empresa, às vezes porque ele deseja subir de cargo e ele precisa de alguém para substituí-lo, enfim, ele precisa ter líderes formados. E o que acontece é que nem sempre há tempo disponível para o líder pensar em como fazer para passar o conhecimento dele para as pessoas que estão abaixo dele. Então, seria muito útil se o líder tivesse todo o conhecimento de liderança básico reunido em um único lugar, onde ele pudesse indicar para esses líderes para que eles possam se formar de forma rápida. É por isso que nós escrevemos o livro Forjando Líderes de Ouro, que será lançado brevemente, porque nesse livro você tem todo o conhecimento básico de liderança, fácil de um líder passar para outro que está em formação e esse novo líder rapidamente adquirir essas competências e poder exercitá-las para que esteja formado quando esse primeiro líder precisar assumir novos cargos ou quando a empresa cresce e, portanto, precisa de novos gerentes. A ideia é exatamente essa, que ele tenha essas informações reunidas em um único local e possa se transformar rapidamente no líder que a empresa precisa. Associação Beneficent A Cidade é realizada trolagem A Cidade é fundamental A Cidade é realizada em busca respeito A Cidade é realizada em um grupo de lideranza кос Naª Legenda por Sônia Ruberti